Aham, é dia de TV Sem Presa e é pra lá que nós vamos ao vivo, direto da loja G. Olha aí como é bonito ver o rico vivendo. Olha só, um óculos de sol estilo, não é praia né, mas um estilo mais despojado. Estilo verão, uma camisa polo do grupo RCN no corte italiano. Minha amiga Mari Verdun, muito bom dia. Israel Espíndola, toda a nossa audiência do TVC agora, um ótimo dia pra vocês, uma ótima quarta-feira. Ó, nesse exato momento, estou aqui na entrada da loja G. Aqui Israel Espíndola, olha, faz 34 graus, mas onde eu tô tá muito fresquinho. Ó, antes de falar as novidades aqui da loja G, quero convidar a todos os clientes aqui da loja, porque nós temos aqui um estacionamento subterrâneo exclusivo pra vocês. Então vocês vêm aqui pela rua Munir Tomé e pode deixar o carro de vocês lá, tá bom? Ó, o pessoal tá aqui já entrando pra fazer suas compras, o pessoal tá chegando pra comprar os presentes de Natal. Então eu já falo, ó, o Ricardo tá mostrando aí a rua Munir Tomé, você pode vir por ela. Chegou à esquerda, entra no estacionamento subterrâneo. Tá lá, você deixa seu carro na sombra e tem acesso por lá mesmo pra você tá fazendo as suas compras, ó. E já entrando aqui na loja G, quero mostrar que tem festa chegando. Tem Natal, tem Ano Novo, você quer reunir os amigos e os parentes. Olha, tem mesa aqui, um preço de levar pra casa, viu? R$ 79,99 a unidade e a cadeira também por R$ 39,99. Meu amigo Ricardo, vem comigo, porque tem muita coisa pra gente mostrar aqui ainda na loja G. Gente, Natal, você sabe que todo mundo tem que ganhar presente, né? Mesmo principalmente a criançada que já espera por essa data tão especial. E aqui, ó, tem boneca Sonho Azul por apenas R$ 59,99 cada. Exatamente, boneca Sonho Azul por apenas R$ 59,99 cada. Para os meninos também tem, viu Israel? Para o João também tem aqui, ó, caminhão caçamba por apenas R$ 29,99. Tá ou não tá um preço bom? Gente, pode vir aqui na loja G porque você vai encontrar de tudo. Olha isso aqui. Tem criançada que gosta desse desenho aqui, ó, que inclusive passa na TV Cultura, olha, nas tardes. Então tem aqui também por apenas R$ 41,99. Tem pra todos os gostos, todas as idades aqui da criançada. Mas vem comigo, Ricardo, vem comigo, porque, olha, tem pra dona de casa também, tá? Ó, tábua de passar por apenas R$ 69,99. Tá chegando aí o começo do ano, você já tá com a sua tábua de passar um pouco velhinha. Aqui tem da melhor qualidade. E o preço, gente, cabe no seu bolso? Cabe? Eu tenho certeza que cabe, ó. Tô andando aqui. Acho que eu vou pegar um carrinho, viu, Ricardo? Acho que eu vou pegar um carrinho aqui, Israel, porque, olha, dá pra fazer as compras aqui pra ceia de Natal. Olha essa. Gente, isso aqui é o quê? É pra pôr bolo? É isso, né? Pra pôr pudim, bolo. Olha que lindo pra deixar aí na sua mesa da ceia de Natal, da ceia de Ano Novo. Então pode passar aqui que você encontra na loja G. E ainda com o meu carrinho vou pra cá, porque, Ricardo, ainda falando de brinquedo, a criançada vem aqui na loja G, Israel Espíndola, e fica encantada. Mas como que não fica? Olha só, tem até dos super-heróis aqui, tem muitos brinquedos que, ó, gente, dá pra você presentear muita criança. A gente sempre fala aí no TVC, não é mesmo, Israel? Que tem aquela cartinha do Papai Noel, a criançada sempre querendo um presente aí no final do ano e merecido, né? Então você pode vir aqui na loja G, fazer as suas compras, porque, ó, 12 vezes nos cartões sem juros, não tem desculpa pra você não levar pra casa. Você vem aqui, compra tudo que você precisa, presente pro pai, pra mãe, pra avó, pro avô, enfim, pra criançada, e divide em até 12 vezes sem juros. Eu tava aqui falando ontem, né, daqui a pouquinho a gente vai dar um pulinho ali, onde está a nossa equipe, do nosso reality. Eu tava falando pro pessoal, gente, divide em 12 vezes, não pesa pra ninguém, divididinho, parceladinho, a gente compra o que, Israel? Até um iate, né? Então, bora aqui pra loja G. Vem, Ricardo, vamos comigo aqui também, nessa parte aqui de cama, mesa e banho, porque, olha, tem toalha de banho aqui também, você quer trocar aí as suas toalhas? Olha essas cores, gente, uma mais linda do que a outra. Então, aqui na loja G, você encontra tudo. Lembrando que a loja G é muito fácil, tá? Se você é aqui de Tras Lagos, você já sabe, mas, às vezes, tem um parente, tem um amigo que quer vir aqui conhecer, não sabe o endereço. Fica aqui na avenida Antônio Trajano, com Munir Tomé, bem de esquina mesmo, tá? Pode vir aqui, estacionamento liberado, subterrâneo, pra você fazer as suas compras tranquilamente. E, ó, passa sabe aonde também? Ali, no estacionamento, aqui fora mesmo, pra acompanhar nosso reality. Daqui a pouquinho eu venho com mais informações de como já se foram essas 22 horas de prova, né? O pessoal tá ali, tem gente que tá pleno, tem gente que tá um pouco cansado, daqui a pouco eu conto pra vocês. Se você não passou aqui ainda, muito fácil. Aqui na loja G, nós estamos com toda a nossa equipe montada aqui também, com estúdio de rádio, pra você acompanhar aí o nosso reality, tá bom? Então, Israel, daqui a pouquinho eu falo com você.